Você não pode dar uma força pra mim não? Com as crianças passando a necessidade lá em casa, lá de fome. Eu também tô com fome. Desde manhã aí, arrumar 5 reais pra completar no gás? Eu tenho 4 reais, certo? Só salva já. Obrigado, viu, querido? Desde manhã. Aê, irmão. Tudo bem? Arruma um guacete? Mão de vaca aí deu 4 reais. Olha esse mão de vaca, que é louco? Você tá doido, cara? Como você arruma 5 reais pra completar no gás? Que barbaridade! Só três barucos nesse programa, rapaz. Opa, tudo bem aí, irmãozinho? Você pode dar uma força não? Que é o seguinte, lá em casa lá, tô com o pessoal lá com maior fome, mano. Eu tô desde manhã tentando levantar um dinheiro pra completar o gás aí. Você não poderia me dar essa força? O que você tiver aí já ajuda já. Gastei 5 conto aí. Ura, mano, valeu mesmo, hein? Salvou. E aí, berinjela? Opa, e aí, mano? E aí, como foi o turnê aí? Então, velho, consegui levantar. O menino salvou eu aqui agora, ó. 20, 30, 30, 40 conto. Eu vou estourar hoje. 20 minutos. Hoje eu garanto a nossa balada, moleque. O bagulho é da hora, não. Eu não dá pra desenvolver. Quem tá vendo com ele aí? Tem 5 conto pra ajudar no gás? Aí, ajuda ele aí já. Pode chamar, mano. Chama lá. Moça, posso falar com você? Vamos rir, vamos rir. Desculpa o incomodado esse aí, tá? Não pode me dar uma forcinha pra mim, não? Não tem uma necessidade lá em casa, lá. Pessoal com fome, eu com fome também, desde de manhã. Você não poderia me ajudar com uma tia só pra inteirar pro gás? Desde de manhã aqui no mall, corre. Opa! Ah, bonitão, só você que é, né? E aí, doideira? E aí, como é que tá? 40 conto em 20 minutos. Só? Ah, é que você não tá sabendo administrar o negócio. Tem que botar uma cara de coitado. Você tá errando aí, por isso tá ganhando um pouco de dinheiro. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí, peraí. Peraí, digo eu. Eu tirei dinheiro pra ajudar no gás das crianças. Ó. Ele abriu uma franquia. Isso, isso aqui eu sou, eu sou o dono. Não, aí eu não tenho nada a ver, eu não quero saber. Eu quero o meu dinheiro. Você vai ficar sem nada. Ixi, Maria. Olha aí.